Seja bem-vindo a Shanghai Veículos, a primeira concessionária Lifan da cidade, muito bem localizada, aqui na Maio Torinho. E é aqui, viu, que você vai comprar do seu Lifan 320. Mostra aqui, Diogão. Júlio, é um carro divertido que você pode personalizar, deixar com a sua cara. Ele é compacto, porém, completo, completíssimo, hein? Completíssimo. Ele tem a motorização 1.3, 16 válvulas, 88 cavalos. Excelente. Olha, quando a gente diz que ele é completo, não é só com ar, direção, vidro e trava, não. Não. Airbag duplo, ABS com EBD. Com EBD. Conjunto elétrico nas quatro portas. Um carro com 3 anos de garantia, tá certo? Agora, a relação custo-benefício é excelente. Você leva tudo isso por apenas quantos, Júlio? R$ 29,990, mais o custo do frete. Olha, R$ 29,990, preço excelente, um carro show. E é claro que esse valor também o cliente financia da forma que ele quiser. Exatamente. Temos vários parceiros, vários bancos. Vocês trabalham com os principais bancos. Você pode financiar sem entrada se você quiser. De repente quer dar uma entrada? Pode e deve, inclusive, ser o carro que eu já tenho na minha garagem. Sim, seu carro, uma carta de crédito. Do jeito que você achar melhor. Maravilha. Traz teu carro para ser avaliado aqui na Xangai Veículos, a primeira concessionária Lifan da cidade. E vem fazer um happy drive. O carro está aqui, olha, você pode personalizar, colar os adesivos, colocar acessórios, deixar o carro ainda com a sua cara. O endereço da Xangai Veículos. Mário Torinho, 1279. Telefone Júlio, ó. 394-4000. Xangai Veículos, não esquece, vem pra cá. Venha.